No Brasil dos últimos anos, não tá fácil pra ninguém. Principalmente pro pequeno e médio empresário. Se até o grande empresário tá tendo dificuldade, imagina o pequeno e médio, que ao mesmo tempo precisa sobreviver, mas melhorar o seu negócio. Afinal de contas, num momento de crise, quem não melhora o produto, o serviço, o atendimento, que não consegue inovar, criar algo novo, algo diferente, melhor, que não existia, passa por dificuldades. E a questão é, como fazer isso tudo num momento em que o caixa tá tão apertado? Bom, uma das soluções? Crédito. Como crédito, Ricardo? Crédito é tão difícil de conseguir no Brasil, custa tão caro, quando consegue, os prazos de pagamento são muito curtos. Nem sempre é assim. Uma coisa que pouca gente conhece, mas que presta um papel muito importante, particularmente em momentos difíceis como o atual, são as agências de desenvolvimento. Vários dos estados têm agências de desenvolvimento. Eu vivo em São Paulo. Aqui em São Paulo, por exemplo, existe a Desenvolve SP, que é uma dessas agências. Ela tem linhas de financiamento de inovação, de capital de giro e várias outras. Você consegue acessar pela internet, saber mais sobre isso. E a parte importante é, você tem acesso a crédito até 10 anos, com taxas que são bastante razoáveis e sem um processo ultra burocrático. Você consegue fazer isso sem sequer a necessidade de abrir uma nova conta. Isso vai direto pro banco com o qual você trabalha. Enfim, se você tá precisando de crédito pra viabilizar o seu negócio, vale a pena conferir.